Vamos continuar aqui na questão número 11. Nós temos que colocar o nome dos termos da subtração. O primeiro chama-se minuendo. O segundo subtraindo. E diferença ou resto, tá? Nós até fizemos uma brincadeira em sala de aula, né? Meu, sapato, adorado, tá? Não esquecer o nome dos termos da subtração. Vamos ao primeiro probleminha número 2. Em uma subtração, o subtraindo é 123 e a diferença é 82. Eu quero saber o minuendo, eu não sei. Quando eu não sei o minuendo, eu vou fazer uma sopa. Então, eu vou fazer 123 mais 82. 52, 5, aqui dá 10, vai 1, aqui vai dar 2. Então, quem é o minuendo? O minuendo é 205, certo? Na segunda continha, letra B, em uma subtração, o minuendo é 765. E a diferença é 235. Qual é o valor subtraindo? Quando eu quero o valor subtraindo, eu vou subtrair. Então, pega o número maior, lógico, né? Menos 235. Vamos ver quanto vai dar. 5 menos 5, 0. 6 menos 3, 3. 7 menos 2, 5. 530. Então, subtraindo é 530. Então, quando eu estou procurando o minuendo, eu faço uma conta, uma soma. Quando eu estou procurando o subtraindo, eu faço uma subtração, tá? No número 13, nós vamos verificar onde que existe uma igualdade. Para que haja igualdade, um lado tem que ser igual ao outro. Então, quanto que é 15 mais 5? 15 mais 5, vamos supor. 18 mais 5, vamos dar 23? 23. E desse lado, 20 mais 3, 23. 23 é igual a 23? Sim. Então, aqui existe uma igualdade. Certo? Vamos ver quanto que dá essa continha aqui. 2 mais 5, 7. 7 mais 10, 17. 9 mais 9, 18. Se 7 é igual a 18? Não. É diferente. Então, aqui não existe uma igualdade. Ok? Vamos ver aqui. 48 menos 5 vai dar 43. 40 mais 3, também 43. Então, aqui existe uma igualdade. Certo? Vamos ao 14. O que é o 14? É uma expressão numérica. Quando nós temos uma expressão numérica com adição e subtração, nós vamos resolver a operação que aparece primeiro. Então, nós vamos fazer primeiro 75 menos 3. 75 menos 3 vai dar 72. Repete tudo de novo. Certo? 72 mais 10, 82 mais 8 vai dar 90. Então, acabei de resolver o exercício 14, letra A. Vamos agora para a letra B. Na letra B, percebe que tem um parêntese. Quando tem um parêntese, você tem que resolver o que está aqui dentro primeiro. Repete 54 e vamos resolver aqui, 12 mais 6. 12 mais 6 vai dar 18. Repete 8. 18 menos 8. Então, vai ficar 54 menos. 18 menos 8 vai dar 10. Quanto que é 54 menos 10? 44. Bem fácil, né? É só prestar atenção para não errar na hora de fazer a operação. No número 15, nós temos um probleminha. O salário de Roberto é R$ 4.683. Com esse dinheiro, ele pagou o aluguel de R$ 550,00. Então, ele pagou o aluguel de R$ 550,00. Ele pagou a conta de água, R$ 160,00. E ele pagou a conta da luz, R$ 220,00. Certo? Eu vou ter que somar tudo isso para ver o total de gastos que ele tem. Então, nós vamos fazer aqui. R$ 550,00 mais R$ 160,00 mais R$ 220,00. Vamos ver quanto que vai dar essa continha aqui, tá? Aqui dá zero. Aqui vai dar 11, 12, 13, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 930. Então, ele gastou R$ 930,00. Quanto que era o salário dele? Vamos ver aqui. O salário dele é R$ 4,600. Deixa eu fazer um quadro mais bonito. R$ 4,683. Menos o que ele gastou, R$ 930,00. Certo? Então, se eu fizer essa titração, eu vou descobrir quanto que sobrou do salário dele. Então, R$ 4,683,00 menos R$ 930,00. Então, R$ 3,00. Aqui vai dar R$ 5,00. Aqui não dá, pede o prestado. Aqui fica R$ 16,00. R$ 6,00, né? Quanto que vai dar aqui R$ 16,00 menos R$ 9,00? Vai dar R$ 7,00. E R$ 3,00 menos nada? R$ 3,00. Então, quanto que é o salário dele? Vamos colocar a resposta? A pergunta é, quanto que sobrou do salário dele? Então, a resposta vai ser, sobrou... Vamos colocar lá, R$ 3.753,00 no salário dele. Certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Vamos a letra B. Uma televisão custa R$ 1.840,00. E ela foi paga em três parcelas. A primeira parcela foi de R$ 600,00. A segunda parcela, R$ 635,00. Certo? Primeiro tem que ver quanto que ele já pagou. Então, nós vamos fazer R$ 600,00 mais R$ 635,00. Vai dar R$ 1.235,00. Está faltando uma parcela que eu quero descobrir. Vamos ver qual que é o preço total, então, da TV. É R$ 1.840,00. Menos o que ele já pagou, R$ 1.235,00. Nós vamos fazer essa subgração para ver quanto que vai dar. Então, vamos lá. Aqui, R$ 1.840,00 menos R$ 1.235,00. Vamos ver quanto que é? Aqui, dá para fazer essa continha? Não dá. Quando não dá para fazer a continha, a gente pede emprestada. Aqui fica 3 e aqui fica 10. 10 menos 5? 5. 3 menos 3? 0. 8 menos 2? 6. Com menos 1? 0. Então, de quanto que era a terceira parcela? R$ 605,00. Então, a minha resposta vai ser o valor da terceira parcela foi de... Vamos colocar aqui, meio bonito. R$ 605,00. Então, a aula de hoje, ela é só isso. Eu gostaria de falar que eu tenho muita saudade de vocês. Estou com muita vontade que tudo isso passe e a gente possa se ver novamente. Beijo.